Olá, meu nome é Samara, sou casada com o pastor Alex, há 15 anos. Nós temos duas filhas, Maísa e Elisa, e hoje eu quero contar o milagre que o Senhor Jesus realizou na minha vida. No ano de 2015, no final do ano de 2015, o Senhor nos presenteou com a gestação da Elisa e essa gestação foi abençoada, foi uma gestação saudável. Na sala de pós-parto, ali eu comecei a sentir algo errado, comecei a me sentir mal, minha pressão caiu muito e eu sabia que tinha algo errado. Comuniquei aos auxiliares de enfermagem que estava ali que algo estava errado comigo porque o meu sistema urinário tinha travado. E eu não conseguia ir ao banheiro e ali eu fui falando com eles. Chegou o chefe da enfermagem e ele falou que nós iríamos ter que fazer um procedimento chamado sonda de alívio porque eu fui diagnosticada naquele momento com uma bichigoma e aquilo começou a inchar a minha barriga, a inchar e eu comecei a sentir mais dores ainda porque eu estava com uma cirurgia de menos de 24 horas e eu sentia muitas dores. Olha, foi uma situação difícil de administrar, né? Nós estávamos muito felizes pela Elisa que tinha nascido, mas nós não conseguimos nesse primeiro momento aproveitar esse momento que a gente está vivendo com ela, com a alegria da chegada de uma filha. Na verdade, a minha família, a família da minha esposa, minha cunhada, ajudaram muito nesse processo porque eu não conseguia nem ficar com ela, eu tinha que ficar mais com a Samara. E nós estávamos agradecidos a Deus por essa bênção e orando ao mesmo tempo para que o Senhor restabelecesse a saúde da Samara. E eu comecei a orar, a orar, a aclamar o sangue de Jesus muito alto naquele lugar e todos assistindo e o Senhor Jesus colocou as mãos e o meu sistema urinário começou a voltar e ali as dores foram passando e eu pude ver as mãos do Senhor ali naquele momento. Eu vim para casa com a minha filha, passou-se quatro dias após isso eu em casa. Eu comecei a me sentir muito mal, muitas dores no abdômen. Por isso a irmã do pastor Alex entrou e ela olhou para mim e disse Sá, algo está errado com você, eu não sei o que é. E ela falou que ela já estava incomodando, eu creio que é o Espírito Santo de Deus. Eu vou fazer um procedimento e a gente vai saber através de exames o que está acontecendo. E ali aconteceu, ela conseguiu me ajudar e no dia seguinte ela ligou e falou com a minha irmã que estava aqui cuidando de mim e disse, olha, não deixa a Samara fazer mais nada, senta ela porque ela está com uma hemoglobina muito baixa, ela está com anemia profunda e ela está com uma infecção também, já está no sangue e não deixa ela fazer mais nada porque o resultado desse exame não era para ela estar nem falando mais, ela está respirando não sei como, gente. Ela está muito mal, ela falou assim, deixa ela quieta. Naquela mesma noite nós fomos ao hospital e o médico falou para mim voltar no dia seguinte porque quem tinha que cuidar de mim era o médico que tinha feito a minha cesárea. E no dia seguinte nós voltamos, eu e meu esposo, e ali a gente conversou com o médico e o médico me examinou. Eu mostrei o exame para ele e ele falou, olha, realmente você está com um problema no abdômen, que é um hematoma de parede localizado, criou-se um coágulo aí, mas vamos confirmar através da ultrassom. E nós fomos para aquela ultrassom e foi confirmado mesmo que eu estava com esse hematoma. E nós voltamos à sala do médico e ele falou, olha, infelizmente é isso, nós vamos ter que te abrir novamente. E eu até questionei ele e falei, mas como o senhor vai me abrir novamente? Gente, eu com pouco sangue no corpo, né? E ele falou assim, não, a gente, você vai fazer transfusão de sangue também. E ele disse, do jeito que você está, não pode ficar. Se você ficar assim, quer dizer, nem era para você estar mais assim, né? Não sei como você está ainda de pé. E a gente precisa fazer essa cirurgia em você para ver o que vai dar. Eu cheguei a ter, assim, algum contato com o médico que fez o parto e no contato que eu tive com ele, a gente percebia uma tensão, né? Ele tinha uma tensão, uma preocupação muito grande, como se alguma coisa tivesse saído do controle deles e meio que nós vamos trabalhar para que tudo corra bem, mas nós víamos a preocupação, a correria dos médicos, né? A conversa que nós tivemos foi muito rápida e ele disse, olha, não há tempo para a gente explicar muita coisa. A gente tem que levar ela para a mesa de cirurgia, isso uma semana depois do parto. Então, conversamos pouquíssimo tempo e nesse pouquíssimo tempo que nós conversamos, ele deixou claro a preocupação deles, como se as coisas tivessem saído do controle. E isso gerou em mim, principalmente, uma preocupação ainda maior, porque se os médicos que estavam cuidando ali estavam tensos, preocupados, é porque a coisa era muito séria, né? Na sala de cirurgia, eles tentaram realizar alguns procedimentos que não deram certo e um que me chamou a atenção, que eu vi as mãos do Senhor estendidas, foi a anestesia da RAC, que o anestesista tenteu por várias vezes e ele falou, olha, não estou conseguindo, essa menina está coagulando, não está dando certo. E aí ele dizia, agora, como que vai ser feito, né? Eu ouvi eles falando assim e eu falei assim, ah, vai dar certo, em nome de Jesus. Aí eu começava, assim, repreender, espírito de morte, em nome de Jesus. Começava a aclamar o sangue de Jesus ali e foi, antes de eu apagar, eu lembro que o médico disse, olha como que está isso aqui, gente, não demora muito não, vamos correr, porque já tinha aberto uma semana e depois, aberto de novo, então o risco de infecção era maior e eu lembro que eles ficaram meio que desesperados com aquilo e foi que eu apaguei e nessa situação eu lembro que eu comecei a sair do meu corpo e eu comecei a ver janelas se abrindo bem branquinhas e eu comecei a ir embora. E nessa visão, não sei como a gente diz, eu lembro que eu só falava, Senhor, cuida do meu esposo, das minhas filhas, tão pequena, mas se essa é a sua vontade, Senhor, de me levar, amém. E ali eu lembro que eu comecei a partir, senti uma paz tão grande, tão grande, que é maravilhoso. e nessa visão apareceu um homem e me disse, volta, porque ainda não é o tempo. E aí eu voltei e foi quando ele falou, mas já voltou? Não, põe anestesia lá de novo, põe alguma coisa, ela precisa dormir mais. E só sei que eu entrei na sala de cirurgia às 5h30 da tarde e era mais ou menos 15h para as 8h, que eu lembro que foi quando eu vi ele. Após essa cirurgia eu tive a alta, fiz os tratamentos que os médicos mandaram, e no mês de setembro, eu, mês de setembro, eu tive outras dores e o meu irmão me levou ao médico às preces, que minha esposa estava fazendo a obra de Deus. E ali o médico que eu encontrei, naquela noite foi o médico que fez o parto da minha filha, mais velha, 9 anos atrás. E ele falou, Samara, faz o seguinte, eu vou te internar, porque isso que aconteceu com você é muito grave. Um abdômen, quando ele pega uma situação como a sua, não é fácil assim para ser curado. Então eu vou te internar e a gente vai começar novamente a te tratar por aqui para ver o que acontece. E aí foi isso, ele fez vários exames e descobriu que estava surgindo outra infecção, resíduos da outra cirurgia. Foi difícil para a gente, por conta de nós estarmos ali, não só como esposo, mas representando também a nossa igreja como pastor, e se manter firme, mesmo quando todas as circunstâncias, elas diziam que não tinha mais jeito, quando a medicina praticamente tinha desenganado ela e aí nós ficamos crendo no milagre de Deus. E o milagre aconteceu, né? E eu sei que eu comuniquei ao Santos, como a Bíblia fala para nós, comunicar ao Santos a minha situação e falei, olha gente, a hora é porque chega, desde julho que eu estou sofrendo, eu preciso cuidar da minha filha, porque eu não podia nem pegar minha filha no colo mais, por causa dos pesos, né? E ali eu conversei com a nossa pastora aqui do setor, a irmã Edna, meu esposo comunicou pastora e nós entramos à igreja do Itaíntro em oração pela minha vida. E muitas irmãs falavam, irmã Samara, isso é uma guerra espiritual que está acontecendo, porque grande é a obra que o Senhor Jesus tem na vida de vocês e o Senhor permite também para que a gente cresça espiritualmente, mas nós estamos aqui em oração e nós estávamos em ensaio, congresso, do nosso setor aqui das irmãs do Círculo de oração e foi ministrado sobre mim a cura naquela noite, as irmãs falaram que foi grande clamor, muitas irmãs falaram que sentiam a presença de Deus ali e no quarto dia de internação o médico já começou a falar, olha, os seus resultados estão melhorando e muito. E o Senhor Jesus fez o milagre mais uma vez, eu fui curada daquela infecção e foi de ter feito, depois de 15 dias eu cheguei no ensaio e quando eu cheguei no ensaio foi uma benção, a glória de Deus, porque as irmãs viram o milagre que aconteceu na minha vida e todas nós nos alegramos no Senhor, o Senhor realizou a benção na minha vida e hoje esse é o meu testemunho, para falar que o Senhor Ele faz milagre ainda, Ele cura, Ele salva. Para os médicos, como nós ouvimos, era impossível eu estar andando do jeito que eu estava, mas o Senhor tem e sustentou e o Senhor ainda Ele faz milagres. Então era normal chegar lá e ver a Samara louvando mesmo em meio às dores e nós colocamos a igreja em oração, todo o nosso setor se uniu em oração e Deus fez o milagre. E a gente fica feliz de saber que quando a igreja se posiciona em oração, Deus, Ele estende as suas mãos e faz milagres. Foram momentos difíceis, foram noites escuras e nós ficamos aguardando uma providência de Deus e sabíamos que Deus ia intervir. Não sabíamos como, mas sabíamos que Ele ia intervir. E graças a Deus nós recebemos aí esse milagre, essa benção. Música Música